Moradores da capital venezuelana Caracas e de vários estados do país sentiram na madrugada um forte tremor de terra. Segundo a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas, Afunvizes, o sismo teve magnitude 4,9 e aconteceu 12 quilômetros ao noroeste de Valência e a 9,4 quilômetros de profundidade. Houve pelo menos três réplicas, a mais alta delas de magnitude 4,5. Em Caracas, moradores saíram de suas casas após o fenômeno. Estava dormindo e acordei, acho que com o tremor. Ouvi o barulho, os cachorros, abri todas as portas e esperei que os vizinhos dissessem algo porque não sabia se tinha sido só eu. Ouvi uma vizinha e desci correndo. Em 5 de dezembro passado, outro sismo de magnitude 4,6 foi registrado na localidade de São Felipe, estado de Aracui, no norte. Já em 21 de agosto, um sismo de magnitude 7,3, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sacudiu a Venezuela e Trinidad e Tobago. Houve pânico e danos materiais, mas não foram registradas vítimas.